Dockstation, Thunderbolt e Dell, WD19 e TBS. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre essa Dockstation. No vídeo passado, como vocês sabem, eu falei sobre a WD19, só que era uma outra versão, uma versão que não vinha a Thunderbolt. Nessa aqui, ela vem com a Thunderbolt. Eu vou mostrar para vocês qual é a diferença das duas, mas antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal para receber mais vídeos como esse. Toda semana tem vídeo novo no canal. E também aquele like da confiança, pois ajuda demais o canal. A gente está quase chegando aos 330 inscritos. Se você puder dar uma força para a gente, eu fico muito grato. Então, bora lá para o vídeo, pessoal. Aqui está a nossa Dockstation, a Dockstation da Dell. Bem bonitona. Ela é bem robusta, ela passa uma impressão de ser bem robusta mesmo. Daquelas que você cai no chão, dá uma bicuda e continua inteira. Vocês lembram do Nokia, aquele Nokia azulzinho, que acontecia isso? Você derrubava o bicho no chão, dava uma bicuda, passava um caminhão por cima. Quem é mais velho vai lembrar do Nokia azulzinho. Aquilo lá era um monstro, um tanque de guerra. E esse aqui passa a mesma impressão de ser aquilo lá, sabe? Ser uma coisa bem robusta, né? No vídeo passado eu falei sobre a Dockstation da Dell, que não veio Thunderbolt. E na segunda-feira eu falei do Dockstation da Avel, que ela vem 15 itens, né? Vou deixar o card aqui para vocês, para vocês darem uma conferida, né? Ela é bem bonitona essa Dockstation aqui, ó. Então aqui a gente tem uma DisplayPort 1.4, mais uma 1.4, uma HDMI 2.0, uma DisplayPort USB-C. Aqui temos duas portas USB tipo A, 3.1 geração 1, uma internet gigabit e a energia. E aqui o diferencial dela está aqui, ó, que é a porta Thunderbolt. A porta Thunderbolt, ela passa energia e recebe energia também. E ela também transmite vídeo, tá? E entre outras coisas, né? É uma porta muito boa, muito interessante mesmo. Ela só que sabe um pouquinho, né? Então tem uma diferença grande, assim, se você for ver da Dockstation sem a Thunderbolt com a Thunderbolt. Ó, aqui a outra USB tipo A e aqui o A tipo C, que também transmite energia, tá? Caso você queira carregar um celular ou alguma coisa do tipo, ou um tablet, ou teu mouse, se for carregar. Aqui também é 3.1 de primeira geração. Aqui tem a ultralateral, né? Aqui tem mais uma imagenzinha. Tem um botãozinho de ligar aqui, ó. Botãozinho de ligar. Essa Dockstation, ela vai um cabo de energia, né? Então ela é carregada na tomada. Aqui tem o fiozinho aqui, né? Aqui, ó, aqui temos a Dockstation, né? Então, a gente tem a entrada do Thunderbolt e também tem aqui a saída. Então você tem a entrada e a saída do Thunderbolt aqui, nesse cabo. E a tomada de energia. Então aqui é um cabo USB tipo C, né? Thunderbolt, a pontinha. A USB-C tipo C e Thunderbolt são meio parecidas no formato, tá? Mas por dentro são diferentes. Ela é uma entrada, né? Uma conexão proprietária da Intel. Então você não vai ver isso nos notebooks da AMD, por enquanto, pelo menos, né? Tem na Apple, né? Também nos que são Intel. Aqui tem uma foto de como ficaria na tua mesa, né? Então aqui tem o cabinho aqui, ó. O cabinho que vocês podem ver aqui. O cabinho do Thunderbolt que vai pro conector, né? Do computador. E volta aqui pra fonte, né? Pra Dockstation. E da Dockstation também vai pro monitor. Então você conecta no monitor. E esse cabo aqui é da energia. Ficou um pouco desfocado ali aí fora, né? Mas dá pra vocês entenderem. Aqui tem a conexão do Thunderbolt, né? Ela é modular, essa fonte, né? Então você... Essa Dockstation, você pode conectar essa entradinha. Eu não sei se a Abel está vendendo esse módulo aqui pra você colocar nas outras Dock, né? Aqui mostra um exemplo do monitor, né? O monitor vai conectado na energia. Esse cabinho aqui é o DisplayPort que a gente tá mostrando aqui. Daí vai pro outro monitor. Também do DisplayPort. E do outro monitor aqui sai um USB tipo C. Ou Thunderbolt também, se for o caso, né? E vai conectar lá no seu computador. Então deixa eu ver aqui as portas. Já mostrei pra vocês as portas, né? Todas aqui. É bem legal essa Dockstation, tá? É bem interessante. Eu vou deixar pra vocês aqui no link da descrição, caso vocês queiram adquirir ela. Lembrando que eu fiz dois vídeos anteriores sobre a da Vel e também a outra da Del, que é o modelo mais simples que essa, que não vem com o cabo Thunderbolt, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês uma da Baseus, que também é uma Dockstation muito legal, muito interessante. Espero que vocês gostem. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal pra receber mais vídeos como esse. Também lembrando que nós temos agora um Instagram aqui do canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.